A saudade dos falecidos é manifestada pelas flores, velas e visita ao cemitério. No dia de finados, as boas lembranças e as histórias com os endes queridos se tornam vivas na memória e uma série de sentimentos ressurgem. Como igreja, rezamos por todos, por todas as situações. Rezamos pelos falecidos que são desconhecidos, que não tem ninguém por eles, ou se tem, não sabe onde estão sepultados. Também pelos familiares, para que experimentem a nossa solidariedade. Diversas missas são celebradas nas Intenções dos Mortos, nos cemitérios espalhados pelo Rio de Janeiro. O cardeal Orani Tempesta presidiu celebrações nos cemitérios São Francisco Xavier, no Caju, São Francisco de Paula, no Catumbi e no cemitério em Santa Cruz. Nós temos no Rio 19 cemitérios, além dos ossuários e dos cinzários. Um dia de nós acolhermos as pessoas que vêm para rezar pelos seus falecidos, porque nós cremos que o fim da nossa vida não está aqui no cemitério. Está em Deus, está na eternidade. Depois da missa, como faz todos os anos, D. Orani depositou flores na quadra dos padres. Outras informações acesse arquirio.org.br ou no canal oficial da Web TV Redentor.